E aí pessoal, mais uma gameplay de StarCraft 2 Mapa Missed Opportunities É um mutation, então vai ser um pouco mais difícil Então eu havia jogado anteriormente com Zagar, Ardannis, Raynor, Swann Então eu vou dar uma testada com o Derraca Eu acho que seria bem interessante a gente dar uma testada com ele É um dos personagens bem cômicos Eu posso dizer que eu tenho uma vontade de talvez comprar esse personagem Então quem sabe futuramente eu acabe adquirindo Aí o meu colega está colocando Você está preparado? Você está preparado? Agora eu não entendi, né? Aí eu coloquei Ready For What Preparado por quê, né? Não entendi Será que tem alguma coisa diferente aqui? Aí nesse meio tempo eu vou fazendo aqui as estruturas Para destravar o máximo de tropas Então a primeira coisa é você fazer todas as estruturas E faz aquele negócio, né? O Barks É, Milky Barks, né? Ah, o cara colocou Two Kick Some Mass Então chutar algumas bundas Então eu coloquei Yeah! Então o bicho é engraçado, né? Então, cada uma, né? Eu coloquei Always, né? Sempre Então é legal, né? Você interagir, né? Com o pessoal Eu acredito que Meu colega ele vai Vai ser assim Uma boa Gameplay, né? Com esse cara Eu acredito eu, né? Vamos ver Aí é bom você fazer pelo menos uns quatro, né? Negócio para fazer soldados Que eu esqueci o nome Eu não jogo tanto assim com o Derraca Então eu não fico decorando O nome das estruturas, né? Então eu Vocês podem ver que eu estou fazendo quatro Né? Então é bom você fazer pelo menos uns quatro Principalmente no Mutation Para você ter uma alta produtividade de soldado, né? Aí eu vou fazer aqui Essa estrutura, né? Para começar a destravar Outros tipos de tropas Ou de upgrades também, né? De arma e de defesa Aí nesse meio tempo O Derraca está lá assim Preparando aqui a minha segunda base, né? Aí já está indo assim o primeiro bot Então talvez eu vou ter que ir lá para Para proteger Aí eu fiz quatro Então com quatro assim É beleza A gente consegue Fazer assim uma boa Quantidade de soldados Soldados Tranquilamente Aí o primeiro upgrade Eu vou fazer esse para engolir, né? O especial degustação, né? Pô, o filho da mãe está invadindo aqui a minha área, meu Pô Sai para lá, velho Bicho chato Aí fiz aqui uma Outra estrutura Commanders Can't you keep a hold of aggro? Enemies are headed for my bots What a bunch of jerks We need more minerals I will take essence We require more minerals Our allies are in combat I will take essence I will take essence Deixa eu destruir aqui alguns soldados Eu acabei engolindo um Coletar alguns Essence Eu vou fazer esse Já fiz dois aqui Mas É, é bom, né? Pois um deles Ele pula assim E cai em cima Das tropas inimigas E causa assim Alguns danos E outro meio que deixa As tropas um pouco mais aceleradas Então Aumenta também Acho que talvez O Porcentagem de dano Então São algumas Alguns upgrades Que assim Vale a pena você fazer E que nem eu comentei anteriormente Assim O level 5 Ele fica travado Mas mesmo assim O The Hacker Ele tem praticamente Que todos os Os especiales Assim destravados Então Isso Achei assim Bem Bem positivo Mas deixa eu fazer aqui A minha expansão Pra Ter uma Alta Alta coleta De minerais E Posso dizer Que Não se compara Com a Zagara Mas O O O The Hacker Ele também tem Uma evolução Até que Um pouco rápido Então Realmente Eu 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 Vejo que Talvez Se eu Masterizar ele Ele vai estar Assim Bem Bem Overpower Então Eu tenho Assim Minhas Expectativas Outra coisa Outra coisa Também Eu Preciso Subir Outros Vídeos Então Já estou Até Adiantando Para vocês Que eu acabei Comprando O Honey Horner Que eu vou estar Já postando O vídeo Tem outro Que Eu aproveitei Uma promoção Que a Blizzard Fez Durante Umas duas semanas Em que você Podia Masterizar Alguns personagens E eu tinha Feito com a Nova Que é aquele Ghost Então Foi bom Para fazer Aquela Experimentação Mas Aqui Eu não gostei Muito Da nova Eu realmente Não gostei Muito Da Jogabilidade Então Acho Que Realmente Não vale A pena Eu Comprar Então Foi Até Bom E O 3 Que eu Acabei Comprando O Você Sabe Que eu Gosto De Terran Então Eu Acabei Comprando Aquele Lá O O Tyrus Então Aguarde Que Também Vou Subir Os Próximos Vídeos O O O O O O O O O Comandos Tente A Se Se Passe Eu Vou Fazer Aqui A Versão Secundária Já Tem Battle Cruiser Que Forra Deixa Colocar Aqui Ou Ele Converteu Para Esse Negócio É Esse Bicho Feio Aí Não A Vem As Pesas V后 Come Inimiga que ele consegue ficar trocando né de Ué derraca morreu e é isso aqui é isso aqui eu esqueci desse detalhe que quando você mata um híbrido aí as tropas eles ficam meio bobos né isso acaba matando assim dizimando assim as minhas tropas então isso é um dos que achei assim bem bem chato inclusive acho que com a zagara eu assim eu penei pra pra jogar com a zagara nesse nesse mapa então talvez eu tenha um pouco de dificuldade de jogar com o derraca né mas vamos vamos ver aí eu tô até que bem evoluído mas eu achei meio estranho será que eu aquela hora o derraca ele morreu que estranho aí vou fazer aqui alguns upgrades de arma né pra reforçar aqui né eu não sei se eu faço alguma defesa na minha base geralmente eles atacam mais a base do meu colega né que fica bem bem exposto o meu assim é bem difícil mas eu tenho uma leve impressão que talvez vai vir ataque assim bem ferrado na na minha base né mas deixa o primeiro junta dinheiro e depois eu faço algumas defesas defesas nossa vocês viram né que converteu virou tempeste depois virou o híbrido híbrido é rio e deixa as tropas assim bem 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 atordoados são coisas assim que enche o saco desse mais nada mais se você não consegue Gateway mas deixa eu engolia esse filho da mãe e ai caramba mano não dá pra engolia ess ...ecido e ai caramba mano putz ska com o deio isso Meu, está matando todas as minhas tropas Ai, caramba, mano Nossa, realmente Está difícil O bicho não morre Caramba, mano O bicho está muito forte Meu colega também está penando Para matar o inimigo Nossa, esse stunt é uma bosta Dá uma raiva do caramba, meu Meu, perdi todas as minhas tropas Acho que eu vou morrer Minhas botas estão tomando dano Terrible, terrible dano Ai, caramba Minhas botas estão retornando Parece que eu ganhei a bet Esta vez, Belshir Nossa, não está fácil não Ai, caramba, de novo Nossa, que raiva Minha defesa Nosso telefone está no março Tá vindo mais ataque inimigo Nós precisamos mais minerais Nossa, assim, todas as minhas botas estão no meu Hum pray Que ta vindo mais Caramba, mano Eu não entendi Minha defesa Minha defesa musste a zumindest Eu soltei aqui o foguinho. Nossa, esse tempo pra engolir assim tá até bem devagar. E eles têm terexina. Estão meus tanques de terexina meio feitos ou meio feitos? Ai, caramba, mano. Caramba. Não terá nenhum problema se eles estarem completamente feitos. Eu espero que vocês não tenham tido a minha. Eu não vou levar um pouco. 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 Os gaisers estão voltando, como foi mostrado por um missão. Não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que com o Artanis eu consegui assim de boa. Eu não senti assim tanto efeito. Tudo bem que com a Zagara também foi... Foi quase a mesma mesma coisa, né? Que eu não tava conseguindo... Jogar bem, né? Eu acho que inclusive eu não consegui nem destruir a base inimiga. Então... Eu não sei se eu vou conseguir, né? Com... Com o Derraca, né? Nossos alias estão em combate. Eu consegui upar mais um... Mais um level. Eu recebi ataque e eu tô ferrado aqui. Sinceramente falando. Não é suficiente. Minerais. Beleza. Consegui matar pelo menos aqui a base inimiga. Aí eu vou ajudar aqui o meu colega. O cara tá com Phoenix. Phoenix é uma tropa até que forte. Deixa eu fazer aqui mais alguns... Drones pra... Melhor aqui a coleta, né? De tropas. Ó, tá vindo um ataque. Dois ataques. Dois ataques. Ué. É, foi... Foi de boa, pelo menos. A gente vê aqueles hibridos chatos. Principalmente aquele vermelho. Assim, é muito... Muito apelão. Aquele hibrido vermelho. Acho que ficou assim. Aquela hora, assim, ficou pau a pau com o Derraca. Vai conseguir fazer um... Um lanchinho aqui. Nós precisamos mais minerais. Ei! Ei! Eles atacam meus bots! Comandos! Nossos alias estão em combate. Um foguinho aqui pra ajudar. Preciso atingir pelo menos 200 de tropa. Assim, ficou um pouco mais tranquilo. Ué, meu colega acho que tá dando conta, né? Eu acredito eu. Então, eu vou prosseguir aqui no ataque. Deixa eu engolir esse hibrido. Aí, eu consegui comer. Ai, caramba! Caramba! Eu tive que usar aqui os especiais do Derraca. Acho que a melhor coisa, em vez de matar, é engolir. Não nos seus alias estão em combate. Não nos seus alias estão em combate. Nossos alias estão em combate. Por favor, por favor! Stopa o inimigo de atacar meu negócio! Nós, nossos alunos estão em combate. Os inimigos, o inimigo, devem lê-los. Nossas forças têm encontrado os inimigos em frente. Você sabe, eu nunca percebi que esses inimigos flutuam aqui antes? Eu pergunto onde eles vêm. Nossos inimigos, o inimigo, devem lê-los. Ah, de novo! Caramba! Acabei usando aqui o especial, né? Senão não ia dar certo. Nós precisamos de mais minerais. Minhas botas estão voltadas! Isso significa que é hora de ensinar! Destrói! Nossos alunos estão em combate. Nossos alunos estão em combate. Bom, eu me safei, pois ainda bem que o meu colega, ele tava bem, bem forte. Phoenix, é, Phoenix, pode ser que eu, talvez eu compre o Phoenix. Eu acho que é interessante jogar com Phoenix, eu gostei, né, de algumas partidas que eu joguei com este personagem. Nossa, Phoenix assim tá, tá bem forte, porra. Estas são os últimos dos geysers, os últimos deles, todos mesmos na profundidade do espaço. Oh, é, eu engulí. We require more minerals. There go the bots. Bom, a gente conseguiu destruir todo mundo, então... É, acho que derraca... Ele tá um pouco melhor do que a Zagara, né. Mas isso também, eu me safei por causa do meu colega, que tava bem, bem forte, então isso ajudou bastante. Então, a gente não tem mais o que ser feito nesse mapa, pois já destruímos quase toda a Bavina inimiga, então é só segurar alguns ataques inimigos. Engraçado que, das outras vezes, quando eu tava jogando com a Zagara, vi, assim, vários ataques, assim, bem, bem fortes. Mas esse aqui, até que não veio muito. Talvez, acho que porque a gente tenha avançado um pouco mais cedo, então deu pra gente segurar bem, né. Não veio assim muitos ataques pra nossa base. Olha, deixa eu engolir esse filho da mãe. Inha, é muito da hora isso aí. Nossa, esses colossos aí, tá... é muito forte. Então, o jogo, assim, tá quase finalizando. É só segurar mais uns 3, 4 ataques que vai vir do inimigo. Que de resto, assim, a gente já finalizou. Eu soltei aqui o especial, né, do... do derrachar. Só mais alguns minutos pra termino do jogo. Vai, vai, vai. Vai, deixa eu tomar um pouco de novo, caramba. Eu soltei aqui um outro especial, né, pra... pra segurar. Caramba. Aí. 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 Bingly feel, that's all, that's all shit. Hehehe. Come, one. My boss is taking damage. Terrible, terrible damage. Our forces have met the enemy in combat. Yeah. Nossa, isso é forte, hein. Então, já tá quase terminando. Então, é basicamente isso. E fique com o restinho do vídeo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, comento, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Não. Change. All right, search. Complete. Ha ha! Ha ha! That was pretty good. That cracked me up. But, uh, seriously, let's get the hell out of here. A CIDADE NO BRASIL